Raelas do canal da verdade, Raelas tava lá Salve rapaziada, aqui é o Raelas Santos, eu tô aqui Hoje eu tô em Lausanne, na Suíça E o vídeo de agora é um complemento do vídeo que eu gravei anteriormente sobre estrairagem E o fato de que não só no Brasil, não só na Europa, mas como no mundo todo Cada vez mais o poder está na mão de menos pessoas Seja elas muito ricas, ou não tão ricas, mas com o poder da canetada gigantesco E ao invés de você jogar bomba num outro país Ou ao invés de você criar uma revolução e botar uma porrada de gente na rua Guerra híbrida Guerra civil e escaraca Hoje em dia o bagulho é muito mais fácil Você coloca uma espionagem, uma inteligência boa Para entender quem tem a caneta E você vai lá e manda criptomoeda para a pessoa que tem a caneta Então eu usei o exemplo de tipo Que aula, aula de golpe Da Rússia Se em 2016 a gente tivesse falado, eu não tinha tido golfe da Dilma Na moral O sininho do currículo Space Stodei sobre as situações do selecedor Que toca as refinarias lá da França Cara, Space Stodei Maitos Mais que a empresa para se pronunciar para ontem Daniel Jogadas Cara O cara é real Daniel Jogadas falou alguma coisa Caralho, ele tem que falar Por favor, tenha falado O iguaileiro Daniel Jogadas Brincadeira isso, hein Brasil Boa noite pessoal Bem, o governo Lula mal começou e já está tendo esse tipo de ataque É lamentável o que esse Bolsonaro fez pelo povo brasileiro Boa noite pessoal Ah, ele não falou nada Ele está quieto Droga O cara do Vasco morreu Ele está com medo É que ele é Vasco Um ídolo do Vasco que morreu, né Então vou respeitar Ah, é verdade Ele está em luta Acho que ele não está olhando a net Agora o iguaileiro tem que falar uma coisa É verdade Me deixou muito preocupado Tá ligado? Por quê? Porque Roberto Jefferson Estava ali Apesar do seu passado com Lula PTB, PMDB Essas porra aí, né Cara Assim A coisa que a gente precisa colocar aqui Em público é Não confie em político Tá? Repito Não confie em político Repita Opa Se besuntando com as melhores mitadas E mamadas esquizofrênicas do Cusil Antes de continuar esse corte Tenho-lhe um recado pra você Agora o Estope é patrocinado pelo Opera GX Simplesmente o melhor navegador do mundo As vantagens são Integração com a Twitch Com o YouTube Com o Discord Irmão Tudo Não perdendo uma notificação Customização Fudida de absurda Modo Negro Para todos os sites Controle de memória RAM Pra jogar Roblox Enquanto você escuta um Kanye West Sem que seu PC exploda Entre outras várias vantagens Você ainda apoia o canal De forma totalmente gratuita Basta baixar E instalar pelo link Na descrição No seu computador Celular Urna Vizinho Tudo que tiver disponível Você pode colocar o Opera GX 30 segundinhos E você deixa de ser um Jeca Blue Peel Norm E vira um Sigma Com cara de pedra É isso Bom corte E Léo Não confie em político Não confie em político Bora Não confie em político Todo mundo entra na calma Bora liberar a calma Rapaziada Libera a calma aí O Alçador não tá na calma Mas eu tô com preguiça Fazer isso Cara, uma porrada de exemplo De uma pessoa Que foi o Lula ali E hoje tá com o meu cenário Tá ligado? Tipo Geraldo Alckmin Era PSDB PSDB era direito O Jói não substitui em político Geraldo Alckmin Falando mal do Lula pra caralho Ciro Gomes Mesma coisa Agora eles tão fechadasso Tá? Então Primeira coisa que eu quero dizer Pra você Cara Nunca confie em ninguém Tá? Nem família Mas assim Muito menos em político Caralho Ok Especialmente Começou Não confie em político Não confie em ninguém Não confie em ninguém Não confie em ninguém Se fosse antes Se você Não, se você tá me dizendo Que o mito Que o Bonoro Vai mentir pra mim Cara Como que eu vou confiar Mais em alguém No resto da minha vida? Não vou hein Porque é verdade Se você não confia no Bolsonaro Não vai dar pra confiar no teu pai Não É, exato Exato Eu nunca erro Botar um cara Ligado ao Bolsonaro Para Atirar Na polícia Mano Isso aí É uma burrice De um nível assim Gigante Tá? Tem o lado Roberto Jefferson também Que é uma coisa Que eu Que eu acho muito estranho Tá? Cara, o Roberto Jefferson Roubou pra caralho Ele fez um monte de merda Como político Ele é Regenerado, pô Cara E é isso? Ninguém não quer Não? Cascão 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 Cara Assaltou bancos Pra caralho Mas faz o bem Danado Porque ela É Exatamente, pô Robin Hood Mas pegaram ele Por Imposto Sei lá Assim Mano Que se for Vamos botar o Roberto Jefferson Na carreira Você puxa a ficha dele E bota toda a sujeira Que ele fez Não Bota na carreira Na Na cadeia Por algo que ele falou Se ele falou mal de alguém A gente tem que proteger O que que o Ryan tá sendo sensato, cara? Ele sempre é, cara Tá falando do que? É, eu também não entendi Esse comentário Não Existem tipos de sensatez Ele tá sendo sensato Tipo É, ele sempre é elevado Tem gente normal, tá ligado? Não, ele tá Ah, sim, sim, sim Ele tá apelando pras massas hoje Porque é um momento muito Muito assim Será que ele vai falar do Paulo Bielo e o degraudável Do Orestino de Moraes? Eu tô realmente curioso Ouvindo do pessoal Ninguém tá falando Isso é verdade Não tô dando razão Pra esse arrombado O que ele fez ali De atirar a polícia É sujo Tá E é um tiro no pé Literalmente Porque se você parar pra pensar Mano, o que tá acontecendo com o Rayan? Eu tenho conhecido Para mesmo Não dá nenhum tirinho Conhece se fosse o Rayan Nenhum tirinho Todo mundo na guarda municipal Rio de Janeiro é Bolsonaro Tenho enviados na polícia civil Todo mundo Tenho enviados Caralho Caralho Enviados é foda Não, mano Rayan falando mais cedo De quem tem o poder De quem tem a canetada Mano, tá se entregando aí, Rayan É Será que é o Bolsonaro, mano? Ele é parecido com o Bolsonaro, né? Ele é o vocaque da sombra, mano Tenho enviados Tenho enviados é muito bom Aumbu? Brasileiro? Aumbu Aumbu brasileiro Caralho O cara, o que que é o Danzo no Brasil? Polícia federal E órgãos federais Assim, de embaixada O cara, o que que é o Danzo no Brasil? Aumbu brasileira A maioria é Bolsonaro Também naquela porra Eita Força aérea Parando todo mundo A maia é da força aérea A força aérea inteira é Bolsonaro Exército Inteira Não tem um Não, mas os líderes do exército São bem de esquerda, cara Não, mano Não se atire em polícia Essa é a primeira coisa Atirar em polícia É coisa de quem usa boné de CPX Ok, ok, guys Outra parada Agora vamos pensar além Além Tira em cavalo, velho Vamos dizer Que fique realmente com Ah, cara, ó Pô, se todo mundo é Bolsonaro Por que que não teve o gozo? O golpe do Jair? É Não Ah, para Só se ele não quer então, né? Tá cansado Na verdade Para você ver como os bolsonaristas Eles são puros, né? Mesmo todos concordando entre eles Eles não querem acabar com a democracia Caralho Exato Eles são justos Eles querem o código Eles querem o código Eles não pedem golpe Eles querem o código fonte Pô, isso é lindo, cara O Bolsonaro Mano, isso é muito espantário, cara O Selbit é um merda É um lixo, cara Nunca conheci um bolsonarista na vida Ele fica aí bostejando O que é Selbit ou o Rayano? Entendi O Selbit Porque ele fica falando Ah, os bolsonaristas Querem a intervenção militar Os caras erguendo a faixa Código fonte, tá ligado? Queremos o código fonte Os caras querem a intervenção militar Tá pedindo o código fonte Eu tô no seu cu, porra Tá, por um monte de motivos Por ser 5 milhões de votos É muita coisa Por ter interferência pra caralho Tá Pelo árbitro do Estamos falando de um Flamengo e Vasco Só que não é o Flamengo jogando contra o Vasco É o Flamengo jogando contra o Vasco Contra o Juiz E contra o VAR Tá ligado? É uma boa analogia O Flamengo tem Olha o Brasil na Copa, então, né? O Flamengo tem Tem a torcida gigantesca Porque a analogia é boa É... Pô, é um sábio demais, mano Muito sábio Os jogadores mais... Muito sábio Ok Levando aí para... Tá, caralho, e aí, cara? Fala do pau do biodegradável Seis minutos de vídeo de nada O aspecto político Vamos lá Lula ganha a eleição Cara, se for comprovada que teve fraude em urna e os caralhos O Flamengo vai ficar em abolição Cara O Flamengo que é... O Flamengo é a grande maioria no país É o último setor da defesa nacional É o exército Quer dizer, a polícia Depois do exército Aí vem o Flamengo Caralho Porra, muito foda Beleza Você vai... No Rio Grande do Norte tem flamenguista pra caralho Você vai em Minas Gerais Gabigol... Gabigol do golpe Caralho É, muito bom Do Flamengo, verdade Caralho Cara, tava o tempo todo O FBI brasileiro é o Flamengo E a gente... Caralho E os Legos aqui de bobeirinha Que, mano? Exatamente O Gabigol é um general, quase Menos o pessoal lá do crime Tráfico de drogas Mas de novo Marinha é Bolsonaro Aeronáutica é Bolsonaro Exército é Bolsonaro Polícia militar é Bolsonaro Polícia civil é Bolsonaro Polícia federal é Bolsonaro Ok? Então Se houver um golpe militar Cara Fácil Leva fácil Ok? Aí viu a cavalaria lá no... Tomou porrada O problema Não, não Não É o seguinte É fake Aquela ali Holograma Eu acho Eu acho que é holograma Cara, nem usa cavalo Vai tomar no... Aquela porra holograma O mundo inteiro E cara Quem domina a mídia do mundo Eita porra Ele ia falar isso É a esquerda Cuny West 2 Cuny West Eu falei Fudeu Cara, volta aí Que eu não entendi nada Quem falou Quem domina a mídia brasileira Aí eu achei que ele fosse O nome de Cuny West Original Cuny West brasileiro Geralmente Sei lá L-E-R Mas ele falou Ele falou A esquerda O Putin é o maior vilão aí do mundo hoje em dia Vou fazer a mesma coisa com o Bolsonaro O Bolsonaro vai virar Vai tomar o lugar do Putin Como o maior vilão do mundo Porque ele patrocinou o maior do Estado no Brasil Apesar dele estar certo Que? Como o maior vilão do mundo Do mundo hoje em dia Que pera Que? Vou fazer a mesma coisa com o Bolsonaro O Bolsonaro vai virar Vai tomar o lugar do Putin E foi essa nível Pera, 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 pera Pera, o nível da discussão aumentou demais É Pera, pera, eu tava no falo Ele tava vendo Ele tava vendo macro política É, eu tava vendo a micropolítica Ah, beleza O Gabigol com o fuzil Como é que seria Aí ele já começou a falar do Putin Já me perdi O Putin como o novo H-I-T-L-E-R Rita O Putin é o maior vilão aí do mundo hoje em dia Vou fazer a mesma coisa com o Bolsonaro O Bolsonaro vai virar Caralho, o Putin e o Bolsonaro E o Flamengo contra o mundo Caralho Caralho Porque ele patrocinou um golpe de Estado no Brasil Caralho, escolha o seu lado, mano Ó, de um lado tem Choquei Anitta e Paulo Vitória Do outro lado tem Flamengo, Putin e Bolsonaro Escolha o seu lado, tá Caralho Escolha o seu lado Ah, pode, mas você morre Arrascaeta, peraí Opa, pera, pera Vídeo de agora do congresso, mandaram, mandaram Mais um Mais uma bomba aí pra gente Medo Agora, tropa de choque Pô, não falou que essa porra já acabou, caralho Ah, choquei Vai tudo no seu cu Vai seus medos Mentirosos Os mentirosos Canalhas Canalhas Os cara tão até agora sofrendo, mano Ah, que merda Vendo, o que tá acontecendo com as mídias sociais É uma censura Absurda, tipo Não só eu, mas outras pessoas da direita Não podem postar essa semana Do nada Eu não posso mandar direitos pra ninguém E eu não posso postar nessa semana E você tá falando com uma pessoa Que perdeu 27 Instagrams Eu perdi 27 pontos de Instagrams Alô, Alan Santos aí dos Estados Unidos Eu te superei, mano Eu sou mais cancelado que você Mas vamos lá O que você tá por aí É, provada a eleição O jeito fácil de não perder o Instagram Não postar rola nele, né O mundo inteiro vai transformar o Bolsonaro no Putin Não sei bem se é verdade O Brasil não O Brasil não O Brasil não O Brasil tá certo, cara O Brasil tá certo Tá certo Não que errou Estados Unidos e Europa Fudeu pra gente Ah, Ryan, mas nós estamos zoados Nós alimentamos o mundo Ok Só que é o seguinte, mano Eu senti isso em primeira mão lá em Moscou Assim que as sanções bateram As pessoas de classe média Classe média alta Se fuderam Por quê? Porque elas trabalham Em empresas multinacionais Pessoal, quem paga salário alto No Brasil Tem um viés Europeizado e americanizado Então se essas empresas Abandonarem o Brasil Assim como abandonaram a Rússia Pessoas de classe média Classe média alta Vão sentir muito mais do que o povo E muito mais do que o pessoal do poder Tá ligado? Assim, o Brasil não consegue Fazer um golpe militar desse E bater no peito O liberal aqui O liberal conservador O Putin contra Um gorila igual o Putin O Putin é um urso, não? Cara, pior que Eu acho que esse vídeo fez Eu acho que esse vídeo fez Eles recuarem, tá ligado? Eu acho que eles estavam invadindo Logo ao Congresso Aí me mandaram esse vídeo Cara, eu arranho Aí os caras mudaram tudo Isso aí é muito interessante, cara Porque em 2018, 2017 O Olavo de Carvalho Os gurus da direita Ficavam falando de globalismo O tempo todo, né? E as pessoas ridicularizavam ele Caralho Hoje em dia Não dá pra ter reivindicação Do próprio povo Do próprio governo Por causa de sanção econômica Senão ia passar fome A galera Cara, o Olavo O Olavo tinha razão Aquela frase O Olavo tem razão Tinha alguma dúvida disso ainda, cara? Valeu IAP zero Pelo quatro meses de Prime Tamo junto, moleque Bem-vindo à verdade Quer dizer, lembra de volta, né? O globalismo contra os Estados Unidos e a Europa Porque não consegue assustar as pessoas Com Cortando gás E ameaçando com bomba atômica Tá ligado? A gente não consegue Cortando gás São boas Então, rapaziada Eu espero estar muito errado Tá nada, né? O errado Tá sempre certo, cara Tá sempre certo, cara Nessa parada aí de que, cara, ó Já era o Olavo vai ganhar a eleição A única forma da gente reverter isso aí É realmente provando que teve fraude Provando que teve fraude A gente consegue jogar o povão ali Com apoio de militares A gente pode tomar de volta, mano Pode ter certeza que o novo Hitler vai ser Bolsonaro O novo Putin vai ser Bolsonaro Tá? E as consequências de sanções econômicas Em mídia rumo e pra cima do Brasil Vão ser muito pesadas E ao contrário da Rússia A gente não vai ser o autossuficiente No cenário geopolítico, beleza? Espero te falar muito errado Essa foi a minha leitura Uma pessoa que morou na Rússia Viu tudo acontecer Cara, que perfeito, né? Cara, que homem, né? Cara, eu, Rayan Mundinho igual é contra o mundo Só isso que eu tenho que dizer Quero saber a tua opinião disso tudo aí Não quer nada, seu safado Você quer comentário e engajamento? A única coisa que eu quero te pedir agora Nem tem, pô, cara Eu quero ler dois outros Tchau, tchau